Oi gente tudo bem? Hoje é sábado, amanhã o Fábio vai comemorar, decidiu comemorar o aniversário dele, ele não ia fazer nada e aí ele decidiu que agora ele quer fazer E olha o que eu fiz, que bonitinho, quem me segue lá no Instagram viu que eu postei uma fotinha, bonitinho, chapotinho, ele não deu muito certo, mas é o primeiro então, acho que para o primeiro, obrigado amor, acho que para o primeiro tá bom né, aí a Sofia está deitada aqui fazendo uma baguncinha nas linhas né, Sofia dá oi pessoal Olá pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai reformar esse sofá aqui, porque na verdade assim, esse sofá ele era do outro apartamento que a gente morava e eu não sei, como é que chama isso, é Corino? É né? Ele é de Corino e a gente nunca passou aquele negócio, a gente não sabia que tinha que passar um negócio lá, um produto e aí ó, ele descascou aqui Então, a gente trouxe essa mantinha lá de Istambul, quando a gente foi para lá e a gente sempre deixa ela em cima assim do sofá Só que hoje o rapaz veio aqui e a gente, para mandar reformar ele, eu vou mandar reformar e eu vou mostrar para vocês o que a gente escolheu E eu também vou mandar reformar as minhas cadeiras, que elas também não estão legais, ó, dá para ver? Então, ai, estou super empolgada Esse sofá, na verdade ele vai ir lá para a varanda, ele não vai ficar aqui, aí eu vou mostrar para vocês o tecido que a gente escolheu Esse daqui ó, é o tecidinho que a gente vai colocar no sofá, não é lindo? E acho que para as cadeiras vai ser... Cadê? Para as cadeiras acho que vai ser esse daqui Também é lindo, né? A intenção, na verdade, que eu tenho aqui na sala é que ela seja toda provençalzinha Eu gosto muito desse estilo provençal Então, eu tenho o lustre, que é no estilo, eu tenho um relógio que eu adoro Que ele também é no estilo provençal Então, acho que as cadeiras vão ficar bem legais E o sofá vai para a varanda e deixa eu mostrar para vocês como que ficou a TV que o Fabinho fez Lembra que tinha cortado aqui, ó, agora os fios ficam todos lá embaixo, fica sem nenhum fio E ele já colocou a televisão na parede Eu fiquei fazendo as coisas aqui e esqueci de gravar para vocês O Fabinho foi no mercado, eu não fui Agora eu estou fazendo... Ó, vou começar, na verdade, montando a forma para fazer o bolo de aniversário dele Eu vou fazer um bolo gelado de coco, aqueles que embrulham para o alumínio, sabe? Toma bem de vontade de comer esse bolo E vou untar a forma e vou mostrando para vocês Eu não vou mostrar a receita completinha porque eu estou um pouco atrasada E eu preciso fazer meio rápido Mas eu deixo aqui embaixo na descrição do vídeo a receita que eu fiz E eu vou mostrando mais ou menos para vocês, tá bom? Gente Era Uma xícara de chá de leite Eu coloquei Duas xícaras e meia De chá de leite Então agora eu estou dobrando Ai, o resto da receita Vai ficar um bolão Mas tudo bem, não tem problema Mas ai, né Turcer para dar certo Por mais pouco Bom, agora eu vou limpar tudo isso aqui, ó Ó Ó Ó Deu para ver? Pois é A Tati já veio, já tirou minha sobrancelha Eu ia acabar filmando, mas eu esqueci Porque a gente ficou fofocando Que a gente fala igual duas matracas, né? Tatiane Não é verdade E ai a gente ficou fofocando Ficou falando igual duas matracas E acabou que eu esqueci E o bolo acabou de optar Então vamos lá ver esse bolo Se ele deu uma crescidinha Ai, que medo Vamos ver Ai É, mas ainda não está bom, né? Mas eu acho que tá Tá dando certo Vou pôr mais Dez minutos Também chegaram os salgadinhos Aqui de amanhã Que eu encomendei Eu pedi Bolinha de que... É, não Risole de presunto e queijo Tem Coxinha Empada... Empada não Nossa, gente Tá difícil Tá bem difícil Risole de presunto e queijo Coxinha Fogaça de calabresa E bolinho de bacalhau Mini skin jeans Ai, gente Que coisinha mal linda E mini cajuzinho Ó Hum Pra pôr de docinho Amanhã Eu pretendo fazer brigadeiro De copinho Também amanhã E vou fazer uns sanduichinhos O bolo já tô fazendo Agora eu vou fazer a calda Do bolo Pra deixar ele bem molhadinho E depois embrulhar No papel alumínio Pronto, acho que já é de suaveu Ai, que delícia Ai, muito gostoso Olha, gente A água de coco Meu Deus, tá tão gostinho Tô com medo desse bolo Que tá muito doce Já estou pronta Estamos saindo de casa E o bolo deu super certo Ó Hum Espero que esteja gostoso Eu não provei Como vocês viram Mas cresceu Bonitinho Fofinho Acho que Deu certo De verdade E agora a gente tá indo Eu não vou levar O celular Pra filmar lá Porque vocês já viram Que o meu celular À noite Ele filma muito mal Então Por isso que eu não vou levar Porque não vai adiantar eu levar E também Porque eu não sei Se as pessoas Que vão estar lá Querem aparecer E tal, né Então eu não vou levar Eu vou pedir pro Fábio Filmar Pra vocês verem O meu look Do dia Ou melhor O look da noite Ah, que lindo Tudo lindo Tá, amor Oi, gente Tudo bem? Hoje já é domingo Já são meio-dia A gente já fez um monte de coisa O que você tá fazendo, amor? Tirando uma foto A gente já fez um monte de coisa Já fui na padaria Já fui no supermercado Já fiz o bolo Vou mostrar pra vocês Ai, desculpa Já atrapalhei? Não Mas É porque realmente Foi uma correria Total Ó, o bolo tá aqui Já tá todo embrulhadinho Tá vendo? Aqui Aí Já comprei os pães Daqui a pouco Eu vou fazer os sanduíches Os docinhos Dessa vez eu não fiz Normalmente eu faço os docinhos Mas dessa vez eu comprei tudo pronto Aí eu já tirei da embalagem Coloquei bonitinho Nas forminhas Arrumei no prato Aí Eu tô fazendo aqui agora Eu comprei cajuzinho também E brigadeiro Que eu vou colocar aqui Colocar na forminha Colocar o plastiquinho Ó, eu tiro das bandejinhas Eu comprei assim Só que aí assim Eu não gosto Eu prefiro assim Que eu acho que fica mais bonitinho Então eu pego uma forminha Pego um plastiquinho assim Comprar tudo em lojinha de festa Põe dentro E aí Coloca dentro da Opa Da forminha E fica mais bonitinho Tá vendo? Do que assim Do jeito que vem Ó Ele fica mais bonitinho Os cajuzinhos Não só Gente Fica bem mais bonito Assim Não fica? Aqui os quindins E ó O bolo Eu coloquei nesse prato aqui Mas eu vou voltar Ele pra geladeira Porque ele precisa ficar Bem gelado Eu só coloquei aqui Só pra ver mais ou menos Ó Mais ou menos Como eu ia fazer Aqui é a chopeira do Fábio Que ele tá fazendo Chope E é isso Agora Eu vou fazer O salgado Se os doces Tá tudo ok A gente vai experimentar também Né amor O bolo Ah vamos Ó Você abre aqui amor Ah Pode deixar Pra o pessoal ver Bolinha de coco gelado Né? É Que a gente não experimentou ainda Ó como é que fica Ó Então eu cortei o bolo Coloquei aquela calda nele E aí empana com coco ralado Posso provar? Pode Aniversariante Esse tá gostoso Tá bom Tá? Tá muito doce? Não Não? Deixa eu explicar Nossa Tá mó delícia Sério? Hum Tá bom? Tá bom mesmo Hum Bem molhadinho Hum Tá mó delícia Bom Vamos começar A fazer O sanduíche Eu comprei Pão ceabata Vou colocar Ai Tô cansada Viu Um pouquinho De azeite Dá uma espalhadinha Dá uma espalhadinha Então aqui tem azeite Pimenta do reino Pimenta do reino E agora eu vou passar o cream cheese É... Ah, esqueci o nome disso Lombo Lombo canadense Esse aqui, tá? Vou colocar as fatiazinhas assim E no outro lado do pão aqui Eu também vou passar mais Quintis Mais quintis aqui Vou colocar No sanduíche Rúcula Tampar Olha que lindão Os sanduichinhos Ficaram prontos Olha que bonitinho Ó Por cima E o Luz Pá, pá Minhas costas estão Estourando Aí eu dei uma deitadinha aqui Ai Dei uma relaxada E agora eu vou voltar Pra terminar Porque Ainda faltam algumas coisas E eu ainda preciso Tomar banho E... Só Olha quem tá deitadinha aqui Mostra como você tá linda Ai Deixa a mãe sentar Mostra como você tá linda Pro aniversário do seu pai Mostra Fala Eu coloquei um lacinho Né, meu amor? Não é verdade Quem vai vir visitar a Sofia hoje? Vai vir visitar Quem é? Não chegou ainda não, bem? Sou Não pode falar quem é Quem chegou Que ela sai correndo Achando que alguém chegou Vamos lá, gente Eu vou fazer agora Um aperitivo Que eu aprendi Com uma amiga minha Com a Marjorie Veja uma... Que é uma delícia E é ridiculamente fácil de fazer Então eu vou ensinar vocês a fazerem Também Vamos lá Vai precisar de Catupiry E geléia de pimenta Põe um catupiry Joga geléia de pimenta Agora eu vou pôr mais catupiry Ó Fica assim Gente, sério Façam isso É muito bom Muito, muito, muito bom Vou ensinar pra vocês agora Outro... Outra pastinha Outro patêzinho Enfim, chame como você quiser Que assim Todo mundo que vem aqui em casa E prova Pira É muito gostoso E agora todo mundo vai descobrir O que que eu faço Como que eu faço E gente Foi muito sem querer Que eu descobri Assim, foi um dia que eu não tinha nada em casa Não lembro quem que veio aqui em casa Eu não tinha nada pra servir E aí eu decidi misturar E ficou assim Incrível Então Eu vou fazer E vocês vão ver Vamos lá Maionese E o segredo Chimichu Aí a gente vai misturar E tá pronto E tem o salame Queijo Provolone Queijo golda Geleia de pimenta Geleia de framboesa Aqui tem umas torradinhas Uma baguetinha Integral de grãos Cortadinho Aqui aquele pão pizza O patêzinho de chimichurri O patêzinho de catupiry com pimenta Esse aqui é um pão australiano A parte dos frios E os sanduichinhos Certo? Agora Agora eu vou colocar Uns amendoizinhos espalhados De alguns tipos Vou colocar o salgadinho no forno Vou colocar também na mesa os salgadinhos Aqui vai ser a mesa das bebidas Que eu ainda tô terminando de arrumar Aqui vai ficar a chopeira do Fábio Aqui são os copos de chope dele Eu vou tirar esses copos Vou pôr pra cá Vou colocar copo pra refrigerante Ó, e acabou Certo? Então agora a gente vai aproveitar a festa Se der eu filmo pra vocês Eu não vou prometer Porque eu acho meio chato Sabe? Quando tem gente assim Às vezes a pessoa não quer sair no vídeo, né? Mas se der Eu prometo que eu filmo, tá bom? Então Até daqui a pouco Ou então até mais tarde Tchau Estou pronta Fiz uma coisa bem basiquinha Bem basiquinha Um delineadinho Um batonzinho rosa E a roupa Assim Eu vou pôr sapatilha ainda A barriguinha Olha a barriguinha E Pronto, agora É só se divertir Ficar com a família Gente, ainda bem que o Fábio Decidiu chamar a sua família, viu? Porque Se não vou te contar uma coisa Eu tava frita Se ele quiser chamar amigo Papagaio Vizinho Mas Não É só Family Bom Então Beijo Fim de festa Acabou Acabou Acabou, amorinho Bem viado, viu? Gostou, lindo Amei É Muito bom Muito legal Foi, né? Foi, bem legal Foi bem legal Veio os pais do Fábio Meus pais Nossos irmãos As tias do Fábio E a avó do Fábio Né? Veio todo mundo É, veio todo mundo Da família Assim, né? Foi muito legal Muito gostoso Não, não veio todo mundo Tá também, né? É É, mas Ficou muito longe, né? É Mas faltou você, Mila Mila é a minha sobrinha Gente Grande Mocinha Né? É E a família dela A mãe dela O pai dela E eu acho que eu Fiquei resfriada Não sei Na verdade O que que O que que aconteceu Muito bem É Muito esforço, né? Tem que dar uma descansada É, acho que sim Mas Foi muito legal Foi muito gostoso É Depois que a gente Agora, na verdade Que a gente tava conversando Que a gente pensou Que a gente Devia ter filmado Parabéns Mas na verdade Eu não lembrei, gente Desculpa Da próxima vez Eu prometo que eu filmo E Saldo final da mesa Eee Tem mais nada Tem mais nada Acabou tudo Acabou tudo Muito bom E é isso Então Se você gostou desse vídeo Clique em gostei Se inscreve aqui embaixo No canal No canal No canal Compartilha esse vídeo Eee Só Obrigada por assistir Essa semana Vem mais vídeo por aí Eee Só né amor Só isso Acabou Beijo Tchau